O presidente interino da Venezuela, Juan Guaidó, vai ter uma reunião com o presidente Bolsonaro hoje, nesta quinta-feira. Ele chegou num avião da Força Aérea colombiana, só isso já tem um significado. Enquanto isso, vejam só que comparação. Então, o presidente americano, o Trump, está em Hanoi, numa reunião com o Kim, da Coreia do Norte. Chamou o Kim de grande líder e disse que a Coreia do Norte pode ter um grande futuro, um futuro muito próspero. Eu que acompanhei a Guerra da Coreia, eu transmiti as notícias da Guerra da Coreia do telhado da minha casa com um megafone. E depois acompanhei os franceses na Indochina, sendo expulsos lá em Dien Bien Phu. Depois a Indochina passou a ser Vietnã, e aí foram os americanos expulsos do Vietnã, com a capital Hanoi. E agora o Trump está lá em Hanoi com o líder da Coreia do Norte. Coisa incrível, né? Como se fazem milagres na história contemporânea. Por outro lado, aí a gente tem Maduro. Se o Kim já deixou de preocupar, Maduro começa a preocupar. Porque ontem deu sinais de que precisa dialogar com o Trump para evitar uma guerra. Imagina, ele já está fazendo agora guerra, é uma chantagem que ele apresenta. E quer dialogar com o Trump, né? Esse que ele chama de o grande Satã e tal, né? E por sua vez o governo brasileiro, para prevenir, fez uma reunião ontem do Conselho de Defesa do Brasil, para que Roraima não fique mais dependente da energia elétrica da Venezuela, que tem sido fornecida para lá para evitar que o Brasil gastasse com linhas de transmissão. Pois agora vão construir com urgência, com medida de emergência, linhas de transmissão para que Roraima receba eletricidade brasileira e não dependa da Venezuela. E vamos esperar como vai ser essa conversa de Guaidó com Bolsonaro. Guaidó está com 52 contra 14 de Maduro. Países que o reconhecem como presidente interino e 14 países que reconhecem Maduro como presidente, enfim, governante da Venezuela. Depois do Irã, da China e da Rússia, está claro, tem Cuba, Nicarágua, Bolívia e outros países. De Brasília, Alexandre Garcia. TV Creepy Yuna